E se essa jaqueta falasse contaria uma história tão surpreendente e fofa quanto o que ela guardou por alguns minutos dias atrás A Mel e a Raposinha ficam até à vontade na vestimenta que serviu de refúgio quando elas estavam sendo resgatadas do abandono Graças ao Fábio, dono da jaqueta e agora dono das cachorras também O encontro dos três aconteceu há menos de um mês, em uma rodovia e felizmente foi documentado No vídeo, entre indignação e uma pitada de humor o Fábio já estava com a Mel e a Raposinha na jaqueta O registro foi compartilhado na internet e o gesto de solidariedade e amor viralizou chegando aos quatro cantos do país E eu fui fazer um serviço na rodovia Voltei com essas duas princesas de Deus abandonaram elas na rodovia, filhotinhos Você é minha Estou levando, né? A mulher vai largar de mim? Vai! Mas elas na rodovia não vão ficar não Abandonada não vão ficar não Fiz o vício, foi mais por indignação para poder informar a população mas eu tinha 200 seguidores não era uma informação Não esperava não, foi muito momentâneo Foi questão de segundos, eu tinha 3 mil seguidores Aí foi aumentando, agora eu já até não sei quantos seguidores que eu tenho não A gente atualiza, o Fábio tem agora quase 8 mil seguidores no Instagram A postagem de resgate da Mel e da Raposinha já está com 41 mil visualizações Comentários? Quase 2 mil Muita gente parabenizando a atitude do Fábio Quem tem animal sabe, não sei nem como a palavra é correta, mas você sentir o que o outro está sentindo Eu me coloquei no lugar delas Dá até vontade de chorar Mas O rapaz da Avante tinha uma garrafa d'água A gente colocou água para elas Aí elas beberam 2 litros de água azul Elas são muito pequenas para eu poder beber 2 litros de água Quando eu cheguei aqui Eu coloquei ração para elas Elas comeram 1 quilo de ração 1 quilo de ração é muita coisa E Olha aqui para você ver Que amor Como que um ser humano tem coragem de fazer É como eu te disse antes Você abandonar Na cidade onde existe recursos já é errado Agora você abandonar na beira de uma rodovia que tem tráfico de veículos Que elas não entendem Isso daqui são duas crianças Sem água, sem comida E Provavelmente elas já estavam ali há dias O vídeo foi gravado em uma rodovia Que liga a cidade de Uberaba A nova ponte O Fábio estava indo realizar um trabalho Mas os planos mudaram completamente no meio do trajeto O autônomo percebeu primeiramente uma carreta parada no meio da estrada E isso chamou a atenção dele Em frente ao veículo ele já percebeu as duas cadelas Brincando tranquilamente no meio da via O Fábio estava de moto em uma rodovia longe de casa Mesmo com todas as condições contrárias ao resgate dos animais O Fábio estava decidido a não deixar as duas cadelas abandonadas na rodovia E elas não estavam nem aí para a carreta No perigo, né? Aí eu estava de moto Aí tinha uns rapazes de van De transporte passageiro Que me ajudou a colocar elas na jaqueta Para poder fechar a jaqueta Porque sozinho não tinha como Eu vim, vim a 20 por hora A 10 por hora Por causa do Estava de moto, né? Para não ter perigo Fui parado na Blitz Pois é, qual foi a resposta da Blitz? Fui parado no retorno de volta Eu passei na Blitz Na Blitz da rodoviária Aí quando eles viram as cachorrinhas na jaqueta Ele me perguntou E aí, você resgatou? Falei, resgatei sim Ele falou, não, vai lá meu parceiro Vai com Deus, cuida delas E a partir do pontapé dado pelo Fábio Uma corrente de solidariedade teve início Tem presente personalizado chegando Doações para ajudar a cuidar das cachorrinhas Muitas mensagens de agradecimento ao autônomo Pessoas desconhecidas Mas que se reconheceram e se conectaram Através da atitude do Fábio Enquanto isso, a Mel e a Raposinha Não param um segundo no quintal Sapecas que só Elas tiveram um período de adaptação De mais ou menos uns 15 minutos Elas foram Elas chegaram Já tomaram conta do ambiente Aí como vocês viram Meus outros animais Receberam Meus outros cães Receberam ela muito bem Elas A primeiro momento A gente fez a supervisão Durante uns 15 minutos Que como são cachorros novos Todo mundo sabe Que não pode facilitar Mas esse que estava aqui agora mesmo comigo O manhoso Já vem Já fala assim Vem cá Você já é da família Já pega ela Já começaram a brincar E é isso aqui Ficam soltos Não tem briga Uma hora ou outra Elas arranhetam uma com a outra Mas é coisa muito rápida Passado todo o drama do resgate Hoje a Mel e a Raposinha Estão mais que adaptadas Fizeram amizade A princípio do resgate A princípio dá aquele baque Porque já eram seis bebezinhos aqui E mais a Cecília que está chegando Mas assim que eu vi a carinha delas Não tem como resistir Também não deixou doá-las Também não É, a família não só está unida Como também está crescendo A Cecília Ainda na barriga da Karina Já está sendo mimada Pelos futuros melhores amigos de pata dela O Fábio está curtindo cada momento Que esse encontro proporcionou a ele A repercussão nas redes sociais E assim, com esse carinho Da Mel e da Raposinha Que transborda gratidão Se o vídeo do resgate das cachorrinhas Já emocionou muita gente O fim dessa história Conseguiu ser ainda melhor A princípio eu até falei com algumas pessoas Publicou para poder fazer a doação delas Só que meia hora Uma hora que elas ficaram com a gente Não tem como É um amor fora do comum